Buscas por empregos com inteligência artificial são quatro vezes maiores do que por empregos em criptomoedas quando o Bitcoin atingiu os 69 mil dólares, tá? Então o que eles estão falando é que a tendência tecnológica mundial agora para esse momento é da inteligência artificial e não mais das criptomoedas, mesmo em relação ao ápice das criptomoedas e de fato, você vê que criptomoeda não pode ser utilizada em tudo, né? Criptomoeda é só na área financeira, só como você vai administrar o dinheiro, só o dinheiro que vai rolar e criptomoeda é só dinheiro. Agora inteligência artificial você pode utilizar em tudo, né? Qualquer tipo de coisa você vai utilizar inteligência artificial. Vai ter que financiar isso daí com dinheiro? Vai, obviamente. Mas criptomoeda é um tipo de dinheiro. Agora, inteligência artificial não é um tipo de inteligência. É o futuro da humanidade. Vai ser tudo inteligência artificial. Onde caber inteligência artificial vai ter, tá? Então, atendimento, programação, produção de conteúdo, produção de vídeo, produção de texto, qualquer tipo de coisa que você imaginar para o futuro vai ter inteligência artificial. Inclusive, inteligência artificial interagindo umas com as outras para nos trazerem aí benefícios, né? Até, de fato, elas se rebelarem e começarem a trabalhar contra os seres humanos, né? Eu não duvido que surja um louco aí. Vai lá, programa e xablau, né? Inteligência que comece a trabalhar contra a gente. Inteligência que comece a trabalhar contra os seres humanos, né?